Onde houver ódio Onde houver dúvida Que o leve a fé Onde houver erro Que o leve a verdade Onde houver desespero Que o leve esperança Onde houver tristeza Que o leve alegria Onde houver trevas Que o leve a luz Ó mestre Fazei que eu procure Mais Consolar Que ser consolado Compreender Que ser compreendido Amar Que ser amado Pois é tanto Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Ó mestre Fazei que eu procure Mais Consolar Que ser consolado Compreender Que ser compreendido Amar Que ser amado Amar Pois é tanto Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Para a vida eterna Amar 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 Obrigado.